Música Bem que eu disse que o intervalo era pequenino, então já estamos de volta para puxar pela cabecinha dos nossos pequenos grandes gênios. Bem-vindos à segunda parte do Cowbell Nota 20. E agora, chegou o momento de conhecer o quarto tema do nosso programa de hoje. Computador Cowbell Nota 20, qual é o quadro? O quarto tema. Geografia. Aqui neste tema, vai nos obrigar, ou melhor, este tema vai nos obrigar a viajar. Vamos ficar a saber sobre tudo. Ilhas, continentes, mares, estão preparados? Sim, sim. Muito bem, vamos então ver qual é a pergunta de geografia. E a pergunta é... Que tipo de fonte energética é o petróleo? A, eólica, B, solar ou C, fóssil? Eu vou repetir. Que tipo de fonte energética é o petróleo? A, eólica, B, solar ou C, fóssil? Estão preparados? A minha contagem, 3, 2, 1, raquetes. A Jéssica e o Osmajol dizem que a resposta certa é C e a Fanny diz que a resposta certa é B. E aí em casa, qual é a resposta certa? Vamos ver qual é a resposta certa. E a resposta certa é C, fóssil. A eólica é a energia produzida pelo vento. A solar é obtida diretamente do sol. E a fóssil vem do petróleo e também do carvão mineral e do gás natural. Ainda existem mais dois tipos de fontes energéticas. A hidroelétrica, produzida pelas barragens, e a energia de biomassa, conseguida através do carvão vegetal e lenha. Vamos ver então como é que está o nosso quadro de pontuação. E assim estão os nossos pontos. Jéssica, 6 pontos. Osmajol, 6 pontos. E a Fanny, 4 pontos. Vamos ver o que é que acontece na próxima categoria. E a próxima categoria é... Cowbell. Cowbell é uma categoria que tem uma pergunta sobre leite. Além de muito saboroso, o leite faz muito bem a muita coisa. Faz muito bem a todos nós. Essa pergunta tem que lembrar que vale 4 pontos. Se vocês acertarem essa pergunta, já vão estar muito à frente. Então, vamos ver qual é a pergunta sobre Cowbell. Cowbell. Devemos beber leite porque, entre outros benefícios, o leite é rico em cálcio e o cálcio é fundamental para... Eu vou repetir a pergunta. Devemos beber leite porque, entre outros benefícios, o leite é rico em cálcio e o cálcio é fundamental para... A. Crescer com os ossos e dentes saudáveis. B. Fazer bolas de futebol. A. C. Cantar tão bem como o Anselmo Ralph. Estão preparados? Sim. Qual será a resposta certa? Em 3, 2, 1, raquetes. Todos os nossos concorrentes dizem que a resposta certa é A. Ou estão todos certos ou estão todos errados. Vamos ver qual é a resposta certa. A resposta certa é... A. Crescer com os ossos e dentes saudáveis. O leite é muito delicioso e nutritivo e muito rico em proteínas e em cálcio. São essenciais para o crescimento de todos nós. E depois desta quinta pergunta, vamos ver então como é que está o nosso quadro de pontuação. E temos a Jéssica com 10 pontos, o Osmajol com 10 pontos e a Feni com 8 pontos. O quadro está a subir, estamos a melhorar. A Feni, estamos a melhorar? Estamos. Ainda temos muitas categorias para subirmos nesse jogo. Estou a confiar em ti. Muito bem, vamos ver qual é o próximo tema. E o próximo tema é... Português. O importante é ter a gramática bem presente. Então, vamos ver qual é a pergunta de português. E a pergunta é... Qual destas frases está no presente do indicativo? A. Eu gosto de ver televisão. B. Eu acordei tarde. Ou C. Farei os trabalhos depois do jantar. Eu vou repetir. Qual destas frases está no presente do indicativo? A. Eu gosto de ver televisão. B. Eu acordei tarde. Ou C. Farei os trabalhos depois do jantar. Jéssica, preparada? Sim. Osmajol, já tens a resposta? Já. A Feni, a resposta certa está no lugar? Está. Então, a minha contagem. Três, dois, um, raquetes. Todos os nossos concorrentes acham que a resposta certa é... A. Eu gosto de ver televisão. Será? A. Vamos ver qual é a resposta certa. A. E a resposta certa é... A. Eu gosto de ver televisão. Muito bem. Eu acordei está no pretérito perfeito. E eu farei está conjugado no futuro. Então, vamos ver como é que está a nossa pontuação. E temos a Jéssica com 12 pontos, o Asmajol também com 12 pontos e a Feni com 10 pontos. Ainda temos muitas categorias. Ainda pode acontecer uma reviravolta aqui no nosso jogo. Vamos então ver o que é que vai acontecer nas três próximas categorias. E qual será o próximo tema? O próximo tema é... Curiosidades. Isso mesmo, curiosidades. Aqui tudo pode acontecer. Pode ser uma pergunta sobre dinossauros, sobre futebol ou mesmo sobre culinária. Qualquer coisa pode acontecer. Então, estão preparados? Sim, sim. Vamos então fazer uma pergunta sobre curiosidades. E a pergunta é... Estão preparados? A Feni, costumas contar quantas vezes piscas os olhos? Não. Não! Estou a tentar contar, mas não consigo. 3, 2, 1, raquetes! A Jéssica diz que a resposta certa é B. O Asmajol diz que é A e a Feni diz que é C. Um deles está certo. Quem será? Vamos ver qual é a resposta certa. E a resposta certa é... B! 20 vezes! Jéssica, tu costumas contar quantas vezes piscas os olhos? Não. Não? Foi só assim uma ideia que te passou pela cabeça? Mesmo involuntariamente, nós piscamos em média cerca de 20 vezes por minuto. Sempre que o fazemos, renova-se o filme lacrimal, eliminando poeiras que podem ter ficado sobre a superfície dos nossos olhos. Vamos então ver como é que está o nosso quadro de pontuação. E temos então agora a Jéssica com 14 pontos. O Asmajol continua com 12 pontos. E a Feni com 10 pontos. Vamos ver qual é o próximo tema. E o próximo tema é... Som! Chegou o momento de perceber então se são bons de ouvidos ou não. Vamos todos ouvir um som e o objetivo é dizerem que som acabaram de ouvir. Estão preparados? Sim. Sim. Então, vamos ouvir o som agora. E a pergunta é... Que som acabaram de ouvir? Vamos ver as opções. Opção A. Chuva. B. Mota. Ou C. Avião. Que som acabaram de ouvir? A. Chuva. B. Mota. Ou C. Avião. Estão preparados? Sim. 3, 2, 1, já! A. Todos os concorrentes dizem que foi a resposta C. Avião. Será que foi um avião? Vamos ver a resposta certa. C. Avião. Todos estão certos. Vamos ver como é que está o nosso quadro de pontuação. Jéssica com 16 pontos. O Asmajol com 14 pontos. E a Feni com 12 pontos. E já só nos falta um tema. Vamos ver que tema é este. Ciências. Isso mesmo. Vamos ver qual é a pergunta de Ciências. E a pergunta é... Qual destas três é uma peça do microscópio? A. Metralhadora. B. Granada. Ou C. Revólver. Qual destas três é uma peça do microscópio? Eu vou repetir. Qual destas três é uma peça do microscópio? A. Metralhadora. B. Granada. Ou C. Revólver. Vocês conhecem o microscópio? Sim. Conhecem bem mesmo? Sim. Vamos ver. Preparados para a resposta? 3, 2, 1, raquetes. C. Os nossos concorrentes dizem que a resposta certa é C. Revólver. Será? Vamos ver qual é a resposta certa. E a resposta certa é... C. Revólver. O revólver é a parte do microscópio que segura as objetivas, as lentes de aumento, como vocês podem ver aqui na foto. Vamos então seguir e vamos ver como é que está o nosso quadro de pontuação. Temos a Jéssica com 18 pontos, o Osmajol com 16 pontos e a Feni com 14 pontos. Temos então um vencedor. A nossa vencedora é a Jéssica. Muito bem, Jéssica, estás feliz? Sim. Estás mesmo feliz? Sim. Achas que depois, quando fores às semifinais, vais conseguir passar delas? Sim. Vais vencer? Acho que sim. Achas? Tens de ter certeza. Eu vou vencer. Diz lá, eu vou vencer. Eu vou vencer. Os vencedores das seis primeiras emissões do Calbel Nota 20 passam automaticamente às semifinais. E o mesmo acontece com os três melhores segundos classificados nos primeiros seis programas. Para resolver possíveis empates, criamos uma pergunta de desempate que serve para ter mais critérios para escolher os melhores segundos classificados dos primeiros programas ou dos seis primeiros programas. Por isso, no caso de empates, entre os segundos classificados, temos uma pergunta final que tira todas as dúvidas. Porque precisamos de saber, olhando para os seis programas, quem são os três melhores segundos classificados. Percebido? Vamos então à nossa pergunta de desempate. Esta pergunta vocês precisam de saber que não tem opções. Não vai ter opção A, nem B, nem C. Vocês vão ter que ver a pergunta e depois escolher, não é, a resposta certa. Cada um pode escrever o que quiser. Vocês têm a vossa raquete preta, podem usar, têm o giz, podem usar e então pôr a resposta que vocês acham que é a mais adequada. Perceberam? Sim. Muito bem, vamos então ver qual é a resposta ou qual é a pergunta do desempate. E a pergunta é, de carro, qual a distância mais curta entre Luanda e Jonesburgo? Para fazer esta viagem sem parar, teriam de conduzir durante mais de 43 horas. Eu vou dar uma ajuda. A distância entre Luanda e Jonesburgo é mais de 2 mil quilômetros e menos de 4 mil quilômetros. Escrevam o vosso palpite na vossa raquete. Eu vou repetir. De carro, qual a distância mais curta entre Luanda e Jonesburgo? Para fazer esta viagem sem parar, teriam de conduzir durante mais de 43 horas. Eu vou dar uma ajuda. A distância entre Luanda e Jonesburgo é mais de 2 mil quilômetros e menos de 4 mil quilômetros. Escrevam o vosso palpite na vossa raquete. Atenção, podem escrever o vosso palpite na raquete. Vocês têm 15 segundos para fazer a conta. Isto está difícil. Os nossos concorrentes estão todos muito concentrados. E foram então os nossos 15 segundos. 3, 2, 1, raquetes. Jéssica, qual é a tua resposta? 3 mil quilômetros. 3 mil quilômetros. Osmajol, qual é a tua resposta? 3 mil e 500 quilômetros. 3 mil e 500 quilômetros. Afeni, qual é a tua resposta? 3 mil quilômetros. 3 mil quilômetros. Muito bem. Vamos ver qual é a resposta certa. E a resposta certa é... 3.185 quilômetros. E depois de termos as respostas dos nossos concorrentes, quem ficou mais próximo da resposta certa foram as nossas duas meninas, a Feni e a Jéssica. E depois o Osmajol, que teve o segundo ponto, ou a sua resposta, que é a segunda mais próxima à resposta certa. Vamos então à parte que interessa. O grande vencedor deste programa. O vencedor do programa é a nossa querida Jéssica. Ela que completou 18 pontos. E em segundo lugar ficou o Osmajol, que só saberá se passa as semifinais no final do sexto programa. E em terceiro lugar ficou a nossa querida, a Feni. Mas para nós, vocês já sabem, todos eles são campeões. Eles são os nossos pequenos, grandes gênios. Estamos mesmo, mesmo a chegar ao fim desta primeira edição do Cowbell Nota 20. Resta-nos agradecer o apoio importante da Unitel, da Fidelidade, da Nuz Eventos, da Purifiltro, da Twisted Media, da Bismarck e dos Detergentes Ultra. E é claro, um obrigado muito especial ao Cowbell, que oferece ainda a todos os nossos participantes desta emissão um prémio muito delicioso. Um prémio Nota 20. Hoje nós ficamos por aqui. Voltamos para a semana com mais uma fantástica emissão do Cowbell Nota 20. Até lá, estudem muito, bebam leite e façam-me um grande favor. Sejam felizes. Obrigado. 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 Obrigado.